Olha isso, eu vou ver tudo. Júlia, isso aqui é um sonho, não é? Bora pegar pra gente. Vamos lá, transação aprovada. Eles falaram que vocês vão ver isso e você vai imitar o TikTok. Um TikToker? Sim. Beca Barreto. Vai, né? Vamos! Tive aí! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui da Mansão Movie. Eu sou o Bruno. E eu sou a Júlia. E hoje a gente vai ter a festa do pijama. É isso, mas antes do vídeo começar, não esqueça de... Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder o vídeo. Agora bora pro vídeo que daqui a pouquinho tem festa do pijama. Já tá todo mundo aqui preparado de pijama e agora toda festa do pijama tem que ter o quê? Sim, pijama, né? E comida, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora vamos no mercado para escolher todas as comidas, mas antes disso a gente só vai ter 10 reais pra comprar as comidas. Cada pessoa vai ter 10 reais e vai ter que comprar coisa de cinema. O que tem no cinema? Bala fina, refrigerante, pipoca, entendeu? Então esse é o budget, usei a tua palavra chique aqui agora, pra vocês utilizarem de 10 reais pra comprar. Bora lá então pro cinema. A Júlia tá me dando 10 reais, então ela vai comprar do bolso dela. Então bora lá pro cinema. Acabamos de chegar aqui no mercado, agora vai todo mundo comprar as suas coisinhas só. Vocês estão preparados? Sim! Yes, baby! Amostra aqui esse vídeo. Dá uma voltinha, amostra aí teu look. Isso, mostra o look. Que look é mesmo? Gente, nota 5, vai. Karen, Karen, nota 2. Vai, Duda. Bia. Gabi. Olha a borboleta, butterfly. Olha a borboleta, butterfly. Olha a borbolinha. Olha aqui uma coisa bem americana. Bem gringa ela. E esse aqui ó. Agora é dois, gente. Esse é trocadinho. Você que é a borboleta? Agora é dois. Bora, bora, bora entrar, bora entrar. Deixa eu começar. A gente já tá entrando, lembrando que cada um só tem 10 reais pra gastar, hein? Sim, gente, eu tô nervosa e eu vou gastar tudo no cartão do bolso, família do meu pai. Já pegamos um carro inteligente, isso aqui é uma inovação no supermercado, viu Luan? Muito bom. Você já pegou seus produtos? Isso aqui são as minhas coisas preferidas, os Doritos. E deu quanto isso aí, hein? Isso aqui deu, vamos ver, vamos ver. Bora ver aqui agora, mostra aqui Gilson. Ó. E a luz acendeu, viu? Aí, ó. Doritos. Cinco a dezenove. E o Pini dele. Pini. Cadê? Bate, deu onze e dezoito de Luan, tá valendo? Não. Pode voltar, é dez reais. Eu te empresto, eu te empresto, eu te empresto. Eu vou gastar só oito e cinquenta e vou deixar os dois e cinquenta pra ele, aí. Eu escolhi o meu, eu acho que vai sobrar alguns centavos, aí pode dar pro Luan. Ó, vambora passar o de Karen aqui agora. O que que é isso, gente? O que que é isso, cara? Ó, simples a dezenove. E uma bolachinha. Gente, eu escolhi o meu aqui, ó. Ó, com certeza o meu foi o melhor, porque esse pessoal tá escolhendo bala. Esse pessoal é tudo burro. Tem que escolher esse aqui, ó. Doritos, chocolate. Verdade. Eu vou querer esse Doritos, viu? Pegou pra mim. A gente vai dividir, então. É que os meus queriam... Porque eu pedi Doritos. Doritos. Pro carrinho. Eu não jogo meu Doritos assim, não. O Doritos é cinco setenta e nove. E isso daí é dois reais. Ó. Dois reais. E o Cookies quatro noventa e nove. Robson. Perfeito, né? Isso. Como eu sou uma amiga muito boa, o meu, a minha escolha, deu nove reais. Aí eu vou doar o meu um real pra alguém. Me mandou pra mim. Me mandou pra mim. Me mandou pra alguém. Vou fazer... O Nidurit tem aqui. Vou doar a cara. Manda, tu ou mandou a cara? É, eu só perguntei. A pessoa que apareceu aqui depois, eu mando lá meu real. Gente, quem botou isso? Carmo... Isso aqui é quanto? Coloca dois. Gente, escolhi meus dois salgadinhos, porque eu não gosto muito de doce. Então, Bruno, coloca ele aqui. Vou passar aqui agora pra ver se... Abriu o valor de chocolate. Ficou faltando setenta e nove centavos. Ah, não. Faltar não tem problema. Não pode é passar. Cifra e queijão. Foi. Três e quarenta e nove. Vai. Ó, gente. Eu ia pegar um Doritos, mas ia passar um real. Tive que escolher esse daqui, que também é bom, né? Então, vamos lá. É um tipo bem grande. Bora lá. Deixa eu ver Léo. Coloquei. Chocolate cento dois setenta e nove. Baratinho, gente. E o Ruffles? Coloque o carrinho no produto. Coloquei. Ruffles, setenta e nove. Nossa, certinho. Cê não sentava a mais nem a menos, viu? Dá o nome sempre, né? Agora é Thai, vai. E aí, quem você comprou? Doritos e torcida de meia. Deixa eu ver se vai dar os dez reais também. Meu Deus, cadê o código de barras? Olha lá o teu carrinho. Deu lindo. 5,79, ó. Agora é tudo. Júlia, agora é minha vez, gente. Eu espero que dê dez reais, entendeu? Eu vou pegar mais? Agora eu vou passar, gente. Vamos, Júlia. Deixa eu ver o seu. E aí, Júlia vai tomar conta aqui do carrinho pra eu lá escolher o meu. Cheetos, três e quarenta e nove. E o Doritos, cinco e setenta e nove. Deu certinho, Júlia. Agora toma conta aqui do nosso carrinho que eu vou lá escolher o meu, viu? Ok, gente. Agora eu vou tomar de conta e agora eu vou passar os produtos das outras pessoas. Agora vamos lá dar um voltinho e bora ver o que é que os influenciadores estão fazendo aqui no mercado. Meu Deus, certo? Isso é pra mim por fora, pra mim não dividir com ninguém, que eles não merecem, não. Você vai ter que dividir, porque você sabe que você é a melhor pessoa do mundo. Bate aqui, irmã Zona. Aham, sei. Isso, só quero comer. Olha aqui pra quem foi. Pronto, agora eu vou passar aqui o da Gabi. Não precisa olhar o valor, porque elas são de confiança. Todos os mundos são de confiança, mas eu não sou de confiança, né? Porque se deixar, querido, eu ia levar só os caras. Meu estômago não gosta dessas coisinhas baratinhas. Meu estômago só gosta de coisas assim. Então por isso que eu tô gravando. Jô, Jô! Trouxe o meu, olha. Tá todo mundo comprando bebida, ninguém levou o refrigerante. R$4,99 cada uma, vai dar R$10 certinho. Sim. Coloca no carrinho. Tem que ter cuidado, só tem besteira nesse carrinho. Né? Olha, R$4,99 vai dar R$10 certinho. Pelo menos nós vamos começar de trem sem beber nada, né? Ué, você tinha R$10,00, linda. Era só você ter comprado. Então, vamos ver se ele foi uma pessoa de confiança. Gente, olha a conta. O Alec, o Luan e o Roca. Tem de pouco. Agora vamos lá procurar o outro pessoal. E olha só o carrinho, só tem besteira. Olha isso, eu vou comer tudo. Júlia, isso aqui é um sonho, não é? Bora pegar pra gente. Ó, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Porque vocês estão vendo quanto é que estão dando a conta de Deus. Deu pra ajudar aqui a galera aqui. Né? Tem que cumprir o prejuízo. Meu Deus, o povo tá ali comprando uma montante coisa. E eu fiquei responsável por ir lá, né? Pagar tudo isso. Meu Deus do céu, será que vai dar muito caro? Agora vamos passar o cartãozinho da Mansão Movie. Da Mansão Movie limitado. Só o cartãozinho Black. E eu não sei como é que passa nesse carrinho. E o cartão é sem limite. Eu vou procurar a moça ali pra me ajudar. Agora eu vou passar aqui, ó, o cartão, né? Da Mansão Movie, cartão ilimitado. Gente, como é que passa o cartão? Bora lá. Será que vai passar, Júlia? Aham, eu sei a senha. Deu baratinho, não deu muito caro não. Vem, Robs, coloca a senha aqui. Vem, vem, vem. O presidente da Mansão Movie vai colocar a senha agora. E lembrando que deu R$119,43. A gente tinha R$120 pra gastar, então cumprimos o budget. É orçamento, gente, pra quem não sabe o que é budget. Vamos lá, transação aprovada! Aí! Então bora pra... Ah, não pode levar o carrinho, só minha caixão. Gente, só esse carrinho que já compra a mansão que a gente mora. Pois é. Uma mansão avaliada. Gente, muito obrigado. Já chegamos aqui todo mundo, já tá todo mundo reunido. Nossas compras estão todas aqui, olha que delícia. E aí, bora pra sala de cinema agora pra fazer... Agora já está todo mundo aqui na sala de cinema. E a gente já escolheu a primeira brincadeira que vai ser Telefone Sem Fio. Vamos começar por Robson, Robson vem aqui, a gente vai trazer ele aqui pra ele falar a frase que ele vai falar, ele tem que chegar lá do outro lado. Mas é em segredo, ninguém pode saber. Vamos ver como é que essa frase vai chegar lá do outro lado. Vamos lá, calma aí gente, deixa eu pensar. Me ajuda, me ajuda, vem fazer alguma coisa. Tipo, alguma coisa da Bibi. A Bibi bateu no Slink. Não, o Bibi está fedendo. O Léo está fedendo. O Bibi fedendo está você, minha filha, vai estar no banho. A Bibi é a mais linda rata do mundo. Isso, boa. A Bibi é a rata mais linda do mundo. A Bibi é a rata mais linda do mundo. Bora, galera. Eu tenho que falar? Você vai falar no ouvido de um por um e vai passar. Vocês ouviram alguma coisa? Não! Pode falar? Pode começar, pode falar. Vem, Júlia, pra cá, que ele vai passar também. Não, você não falou nada? Não. Eu não tô ouvindo. Falou em um tom absurdo, falou em uma frequência que nem... Tá, tá. Eu vou dar a última chance, só o primeiro então, vai. O primeiro tem que ser a entrada. A brincadeira. Eu não ouvi nada. Vai, Wally. Vai. É o que você entendeu. Vai. A brincadeira. Não, é que não pode ficar silêncio. A gente vai escutar. A gente vai escutar. É, 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 é. Você tá falando mais... Bota a mão assim pra ninguém ouvir. Vai, Luan! Gente, vamos palhaçando. Agora é minha vez. Vai, fala. Gente, vocês também tem que falar rápido pra dificultar, né? Não é só que eu falo lá, nem tinha frase. Não tem brincadeira essa? Eles falaram que vocês vão ver isso. Meu Deus! Eu vou revelar, vou revelar. A frase era... A Bibi é a rata mais linda do mundo. Vai, gente. A segunda brincadeira vai ser mímica. O jogo da mímica vai começar por Robson. Robson vai ser de novo a primeira pessoa que vai começar, entendeu? Porque ele é... Por que eu vou sentar na bomba? Um Tik Tok, você vai imitar um Tik Tok. Um Tik Toker? Sim. Quem aceitar primeiro vai pra lá, hein, fazer mímica. Pode ir? Pode. Beca Barreto. Vai, Trance! Beca Barreto! É o Bebê, não aceitou! Agora eu tenho que ir. Sim. E agora Léo vai ter que escolher algum animal pra ele imitar e a gente vai ter que descobrir igual é. Ah, gente. Eu não sei, Léo. Eu amo esses ites que eu aproveito pra mim. Ah, já sei o animal. Entendeu? Beleza, Léo. Vai. Agora a Luan vai ter que imitar... Um filme. Um filme. Você vai ter que fazer a gente aceitar o nome de um filme. Vai! O que você quiser? Mãe! Eu acertei! Gente, eu acertei, tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá bom, tá bom. E você? Não, você. Duda vai imitar agora, é livre o que você quiser, porque eu não vou dar dica, porque se der dica fica muito fácil, não, então imita, 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 imita minha filha, vai livre, vai livre, vai livre, vai, 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 eu não vou, eu não vou, eu vou falar que é um animal, tá, morar, não, gente, mas a Ana mandou falar no ouvido dela, ela pediu falar todo mundo, vai, vai, não, é, Caburu, Caburu, Caburu. Não. O caba, o caba. O caba, o caba, o caba como é que é, Duda? Vai Júlia acertando, vai Júlia, pra finalizar essa brincadeira Eu vou imitar o que? Eu vou imitar, deixa eu ver Imita lá de caixas deiras alguma coisa, não tem não? Júlia Agora eu vou imitar o que? Burro Eu vou imitar um furão E o próximo jogo é jogo da memória, você é boa de memória, Júlia? Não sou boa de memória E vocês são? Eu quero ver, pra testar a memória deles vai ser o seguinte A primeira pessoa vai falar uma palavra A segunda pessoa tem que falar a palavra dele, mais uma palavra E assim por diante E quem errar, pula fora da brincadeira, beleza? O tema vai ser coisas que tem na cozinha Começando por Robson Abreu Panela Panela e escorredor Panela, escorredor, faca Panela, escorredor, faca, colher Panela, escorredor, faca, colher, fogão Panela, escorredor, faca, colher, fogão Armário Panela, escorredor, faca, colher Luan saiu, né? Errou, foi o primeiro E o tema agora do jogo da memória É coisas que tem na Mansão Movie, não? Ah, é? Isso Começando agora desse lado Vai, começa por Karen Gravação Gravação, televisão Gravação, televisão, cadeira Gravação, televisão, cadeira, câmera Gravação, televisão, cadeira, câmera, pessoas Gravação, televisão, cadeira, pessoas, celular Vamos começar não, acho que a gente já brincou demais Mas quem ainda é com fome? A da cara A da cara A pipoca é velha de Karen Quem tem a pipoca velha de nós? Não, não é? A minha cara é velha de trás Pegaram meu Deus Gente, cadê o meu biscoito? Não vou pegar essa varinha aqui não Ó, Bruno É você Bruno, eu traguei muito Olha Amei, Alec, muito obrigado, viu? A cara dele Olha A gente tava roubando dorito, gente, aqui do lado dela Meu Deus Bicha falsa Olha a Karen comendo Eita que bocão É muito bom É muito bom É muito bom Hum 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 Gente, a meu salgatinho barato Eu gosto muito doido e rico Por isso que eu não vou com medo de Karen Eu sou humilde, gente Por isso que eu vou experimentar o dela Esse povo já tá tudo com fome Agora a gente quer fazer o que, gente? Viver! Então Atendendo a pedida Eu vou colocar nosso filminho Isso, isso Um filme bem legal Pra todo mundo, viu? Pronto, play no filme Vem, Júlia, vamos assistir Bora Meu Deus Olha, conhece o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Comentar muito E ativar o sininho da canção Um beijo e... Tchau Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo A CIDADE NO BRASIL